o valor pessoal mais um vídeo aqui com divulgação aí cantores e bandas de cantores hoje selenilson silva vou de carona tá escrito é o cd dele vamos pegar o nosso ônibus aqui ó beleza opa passou um caminhão ônibus aí estamos aqui na garagem da o bicho e deixamos aí para fazer manutenção e agora vamos sair daqui com nosso bebê oito por dois não ligar aqui o bicho pessoal ligou fecha a porta vamos saindo pessoal todo dia vídeo de net vamos lá saindo aqui de beira de santana e vamos para a lagoinha e os nossos vídeos são simulados e fuso aí você canal interativo você pede o cantor o fã pede o cantor pede o pessoal da banda pede os parentes pede só pede alguma algumas alguns requisitos aí para fazer o seu pedido aí você tem que se inscrever no canal primeiro lugar se inscreve no canal marca no sininho para receber tudo os outros vídeos outro requisito é mandar uma foto arte tipo essa daí ó beleza capa de cd e ter música no site sua música que é o site que eu tô pegando aqui que o selenilson mandou pra gente chama sua música o site ou no site palco mp3 que é outro site ou cd completo no youtube né esse daqui eu tô pegando no youtube o cd completo ele tinha o cd completo então eu sei não adianta mandar cd singles aquele clipezinho de um minuto lá não vai dar certo viu aqui é vídeo sem 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 eu faço não faço edição que não tem tempo é muito vídeo aí que só vinha ainda faça alguma coisa lá no resumão que não tem pressa e os vídeos não tenho tempo de fazer o ônibus de fazer tudo a pesquisa só eu faço então aí o vídeo vai então se dá tempo de ficar fazendo a edição se não leva dez dias para as pessoas o vídeo eu faço hoje recebe o pedido hoje e amanhã o vídeo já faço o ônibus hoje amanhã o vídeo já está dentro do youtube mas não mas é o seguinte não posso fazer edição né se não tá tempo de colocar o vídeo lá fazer os vídeos todos atender os pedidos então eu eu optei ou edição ou faz os vídeos do jeito que eu faço esse formato aqui e eu vou te ouvir todo mundo né então é isso que eu optei para atender todo mundo mesmo assim é seis vídeos por dia leva até dez dias para o vídeo depende da demanda tá seis vídeos por dia e se dá 500 visualizações tem carreta então ó 500 visualizações pessoal tem carreta tá e se inscreva daquele joinha tá aquele joinha que ajuda aí o cantor a ter a sua carreta tá bom né tá bom no aracajú salvador e então favor aí manda esses requisitos e você vai ser atendido sem ter muito stress da 50 vezes lá mesmas mesmo pedido que atrapalha com caramba o tempo que eu vou ficar lá toda hora até até procurando o que você ta pedindo e é o mesmo cantor é uma vez só mandando o link vai lá, copia o link copia o link lá e cola aqui no... vai dar pra fazer esse ônibus aqui, tá aí, ó se o cara tiver Facebook, né porque o cantor não é a gente tá conversando agora, ele tem o Facebook não tem muita coisa no Google, né no primeiro CD, às vezes, né então é o seguinte, você manda o Facebook do cantor, hein, pessoal manda o Facebook do cantor pra mim pegar lá a foto dele, tá, foto arte não adianta ser foto de de churrasco, não foto do banheiro, no banheiro que não vai dar certo tem que ser foto assim foto arte, o nome do cantor que é a luta agora se você não tiver foto, vai lá, deixa tudo lá, deixa aí, ó a descrição, aí tá aí, vamos entrando ô tio, segura aí segura aí, reunida, segura aí que eu tô entrando, hein beleza tem mais de um show aqui, hein na cidade de de Alagoinha isso aí, isso aí é uma de Feira de Santana e tô tirando foto, pessoal essa foto faz tudo coisa não então, tá então, deixa aí canal Trapinhas Tube da Virginia Lume Aracaju, Recife Rio de Santana já viemos vambora ônibus azulzão aí bonito Aracaju Maceió Maceió 560 km Recife 7772, hein é um pessoal 888 vambora vamos aqui perto mesmo a 100 km aqui minha lagoinha mapa do Roberto Restanho e a bus aí, vambora mapa simulado a carreta bora compartilhar eu que entra visualização eu faço a carretona bonita aí do Selenilson isso aí Selenilson Silva Selenilson Silva isso aí canta muito bem vamos fazer a carreta hein vamos compartilhar aí lembrando que eu não cobro um tostão de ninguém pessoal aqui os vídeos são são sem monetizar também que eu não ganho nada do YouTube fora porque tem muitas músicas que tem direitos autorais para não bloquear o vídeo inteiro por causa de uma música por causa de alguns trocados a gente prefere não eu preferi não não monetizar é poucos os cantores que que vem pedir aqui que tem que não tem direitos autorais tá é poucos a maioria os que tem milhares de visualizações aí que nós estamos com 11 milhões de visualizações agora a maioria é tudo monetizado então tem tem música né meu amigo então não tem jeito a Lagoinha é 15 quilômetros não tem jeito se colocar lá os caras bloqueiam tem uns aí que bloqueiam no mundo inteiro então isso aí tá conversado pessoal manda esses requisitos aí só nem ficar pedindo mandou esse vai ser atendido manda pro face lá manda o link do face da foto lá que eu vou lá com seu face você já me eu já mando lá as fotos pra você lá no face lá pra você ver só as fotos colocar na sua redes sociais mas tem que ter foto aí tem pessoal foto que nem a do Selenilson aí que já mandou as fotos certinho mandou o link aí do YouTube aí que é o CD completo não singles singles aquele aquele clipezinho de um minuto que o cara quer que eu faça o vídeo né como é que eu vou fazer vídeo de um minuto não tá né e às vezes é separado tem 10 músicas lá eu não vou ficar procurando manda o CD ou se não pega essas 10 músicas e coloca no site palco de IP3 ou se não o site sua música acabou o estresse acabou o problema opa tá ruim isso aqui chegando a lagoinha pessoal nossos vídeos são 10 minutos só pra você ver um pouquinho aí do cantor teremos o resumão com muitas fotos lembrando que o resumão a gente não coloca a música do cantor vai 70 shows de slides 70 fotos de slides então não colocamos colocamos música de axé de forró instrumental beleza tranquilo empavorável tá aí pra você aí que cai mexendo o saco falando que nessa cidade não tem essas garagens aqui é simulado meu irmão vai procurar fazer que é um simulado misturado aqui é o que tem pra hoje o pessoal que faz esses mapas aqui eles pegam isso daqui do estrangeiro lá da Europa pra fazer um mapa desse originalzão é muito tempo tipo aquele lá que tem a rodoviária do Tietê lá e tem a parecida do norte tem a ponte é o que dá pra fazer então para de mexer no meu saco moro em Milagres não tem essa garagem não moro em Alagoinha não tem essa garagem importa importa é fazer nós estamos divulgando é o cantor não o mapa não a sociedade divulgando o cantor aqui beleza é clica tira essa bunda aí do sofá e vai fazer alguma coisa e para de mexer essa criticada tá aí vamos lá pessoal tamo junto aí ó Celenilson Silva quando terminar a música vamos desgar aqui terminar aqui isso aí pessoal Trafinha Estúdio é o canal da Virgem Azul vou deixar na descrição aí do AD Estúdio pra você fazer uma foto bacana se você não tiver né se você tiver você manda que você tem bacana né foto de capa de CD agora se não tiver você vai lá que você vai preço bom tá agradecendo a todos os 40 estamos chegando a 43 inscritos favor se inscrevam pessoal aí dá aquele joinha e marca no sininho pra receber todos os vídeos no seu celular ou se não qualquer aparelho seu muito obrigado pessoal estamos vindo aqui valeu até a próxima fui